Tag Fases da Lua. Eu fui tacada pela Bárbara do canal, delicada como um elefante, e vamos a isto. Isto é uma matéria até bastante rápida porque tem poucas perguntas e eu espero não me perder nos desenvolvimentos. Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta, Lua Crescente, um livro que o vosso seu começou odiando, mas conforme a leitura dele começou a amar. A resposta é talvez uma resposta chocante. O Senhor dos Anéis do Tolkien. Eu comecei a ler o Tolkien por culpa dos filmes. Eu fui ver a Irmandade do Anel, ou não, a Irmandade do Anel, ao cinema e fiquei fascinada com o filme, apesar de ter ido com um amigo meu que passou o filme todo a fazer perguntas sobre o filme. E eu, de novo, estou a ver pela primeira vez contigo, portanto eu não sei, não sei, porque na altura não sabia. E eu sabia que, entretanto, o segundo e o terceiro livro, o segundo e o terceiro filme iriam sair nos próximos anos, e então eu diria, eu vou ler O Senhor dos Anéis a tempo de ir ver os filmes e já ter lido os livros todos. Eu acho que a coisa não correu tão bem assim quanto isso, porque eu assim que li o primeiro livro, percebi que a escrita do autor era assim um bocadinho... não era a coisa mais fácil de ler, pelo menos em comparação com outras coisas que eu estava habituada a ler de fantasia. Portanto, a minha... Especialmente quando comecei a ler o segundo livro, As Duas Torres, eu nunca mais chegava a lado nenhum. Portanto, a primeira vez que eu li O Senhor dos Anéis, a coisa não correu assim tão bem. Depois apaixonei-me tanto pelos filmes, pelas adaptações, que acabei por continuar a ler e continuar a ler e continuar a ler e continuar a ver e continuar a ler. E hoje é uma das minhas obras preferidas. Mas, na primeira vez, a coisa não correu assim tão bem quanto isso. E, obviamente, é que é a primeira vez que li em português. Segunda pergunta. Lua minguante. Um livro que você já amava sem ler, mas quando leu, achou uma grande merda. The Woman Upstairs, a Claire Messick. Eu não interminei de ler o livro. Este livro tem um primeiro capítulo, muito potente, com uma mulher que está muito zangada com tudo e com todos. Mas depois, logo nos capítulos a seguir, aquilo morre. Aquela raiva toda que aparece nas primeiras linhas. E acabamos por conhecer uma personagem muito triste, egocêntrica, que acha que o mundo deveria girar à volta dela e fica muito triste e frustrada quando isso não acontece. E eu, sinceramente, estou a uma altura em que... Está bem, filha. Todos temos problemas. Deal with it. Mas eu não quis saber mais sobre como é que ela ia lidar com isso. Porque... Não. O livro ainda anda aqui, mas... Provavelmente irei tentar arranjar-lhe uma casa um dia destes. Três. Lua cheia. Um livro que você recomenda e, sem dúvida, ama. Também não há uma novidade. É A Filha da Profecia, da Juliette Marillet. Primeiro livro da série Seven Waters. Apesar de eu também pedir ter escolhido o segundo livro de Seven Waters. Mas é daqueles livros que eu já consegui pôr pessoas a ler este livro. Em que gostaram muito. Portanto, acho que o meu trabalho está feito com este livro. Se houver a imagem de quem ainda não tenha lido Juliette Marillet, este é um bom início à obra da autora. Provavelmente, se calhar, é bom demais para o resto dos livros, mas se calhar não vão gostar tanto. Mas, qualquer maneira, é um bom livro. E eu recomendo sempre. A quem gosta de fantasia. Quatro. Lua Nova. Um livro que você está roendo as unhas para pegar nas mãos e devorar a leitura. Vou dizer dois. Um deles é, vou estar a ler em junho. Pensarem que mês é que estou. Fantástico. O outro, e estou-me a controlar para não começar a ler já, senão depois não leio mais nada. Portanto, Sleeping Beauties, do Stephen King e Owen King, que vai ser um dos próximos livros do Stephen King a ser publicado em Portugal. Portanto, estou mega entusiasmada. Já estava mega entusiasmada para ler o livro. Eu comprei o ano passado para ler este ano. Prometo ser um livro muito interessante. E o outro me acabou de querem no chão. É este. Vocês devem ter visto na minha, na minha não, no meu book haul de maio e junho. É a ciência do Discworld. E basicamente é sobre isso. É sobre comparar a ciência do nosso mundo com a ciência do, retratada pelo Terry Pratchett no Discworld. E eu estou a ler um outro livro que é o Folklore do Discworld e está a ser muito divertido. E eu acho que este também vai ser muito divertido. Só tem um problemazinho, que não é problema nenhum. É que este livro é de bolso e tem uma letrinha minúscula. O outro é do Folklore. Eu não comprei em segunda mão, comprei novo. É uma edição maior e tem uma letra maior e é mais fácil de ler. Cinco. Eclipse. Um livro meio a meio que você tem um belo caso de amor-ódio. Tenho partido sempre a este livro porque é o último que eu me lembro de ter assim uma relação amor-ódio, apesar de um amor ser superior ao ódio que eu tenho do livro. Então, por acaso, eu me pedi a pôr outro livro deste autor, mas vamos dizer só este. Needful Things do Stephen King. Eu adoro a premissa deste livro. Eu adoro o início do livro, eu adoro o desenvolvimento da minha parte das personagens deste livro. Mas depois, há ali uma parte, mais para o final, que eu queria mais. Ou queria que fosse, em vez de ser uma explicação sobrenatural, que fosse um bocadinho menos sobrenatural. O que não é... Pronto, é normal o Stephen King ir mais para a onda do sobrenatural, mas, neste caso, eu queria que ele tivesse ficado no plano. E desculpem ter feito isto, mas é mesmo para não me distrair com spoilers. E por isso mesmo, em relação amor-ódio com este livro. Já está. Esta tag está feita. Eu não vou marcar aqui, em áudio, em imagem, as cinco pessoas, que é a sexta pergunta. Marque cinco pessoas para responder a esta tag. Mas vou deixar na descrição, porque, lá está, tenho que ir pesquisar quem é que já respondeu, quem é que não respondeu, para não estar a marcar pessoas que já responderam a esta tag. Por isso, não se esqueçam de ver a descrição para ver se estão marcados neste tag. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.